A iniciativa partiu dos próprios comerciantes e artistas da Rua 8 no Centro, também conhecida como Rua do Lazer. O Festival Viva o Centro pretende movimentar a região aos domingos, promovendo apresentações artísticas, shows e ações sociais, como a campanha de arrecadação de donativos para famílias carentes e moradores de rua da capital. A gente está vivendo esse novo momento do Centro vir à tona de novo, com sua programação cultural, com seus novos estabelecimentos. Então a intenção é essa. Diógenes é o idealizador do evento. Trouxe a ideia de Recife, cidade natal do comerciante. A nossa proposta é fazer um movimento cultural todos os domingos, ensaio de maracatu, roda de seranda, movimentos culturais, folclóricos para toda a família. Hoje é o pontapé inicial, a primeira vista foi a chuva que atrapalhou um pouco, mas a gente está gravando também um documentário do festival. Então, assim, tudo acontece e aleatoriamente a gente vai fomentando a cultura e fazendo com que as coisas aconteçam.